VALQUIRIA CHRONICALS E aí jovens firmeiras, começando aqui mais um VALQUIRIA CHRONICALS e no último capítulo foi um capítulo bem longo né na última missão que eu tive que fazer bem difícil até quase uma hora de vídeo eu falei que eu ia fazer a missão de skirmish que tinha sido liberada antes de começar esse novo capítulo e eu acabei de fazer ela, foi até bem difícil também ganhei bastante experiência e dinheiro essas missões de skirmish são missões fora da história em cenários que eu já fui então basicamente não tem grandes novidades, é só eu passar de uma missão de batalha né e foi bem difícil vamos lá, agora eu vou voltar pra cidade acho que eu já salvei salvar de novo é sempre bom voltar pra cidade, vamos ver o que tem de novo lá pra mim eu acumulei bastante experiência acho que dá pra eu fazer novas evoluções primeiramente eu vou no cemitério ver se aquele cara tem alguma ordem pra me ensinar porque ela consome bastante experiência então não tem que ir lá, não tem como e vai pagar é esse cara eu tenho quase certeza que ele é o pai do meu personagem principal Eu vou ensinar você o request por cura Oh, legal, eu posso curar um cara 6 mil, 6 mil dá pra pagar, 6 mil de despesas Maravilha Muito bom Eu espero que minhas ordens possam te ajudar em salvar a nação Eu espero que nos encontremos de novo Como se fosse um general experiente Ele está me ensinando ordens novas Que eu não tenho E... Pô, esse é ótimo, né? Como eu estou gastando experiência Eu vou aqui treinar meus personagens Bom, o Scout eu já tinha treinado Mas eu vou treinar Porque o Scout é um que eu uso bastante O Scout trooper também Lancer Vou ver se eu consigo passar um em cada um Já fico feliz Ver se ele ganhou novas habilidades também Boa trabalho, Maggots Você está de um nível mais perto de um humano Parece que isso deve ser um novo potencial fora dos Scouts Parece que isso deve ser um novo potencial fora dos Scouts Parece que isso deve ser um novo potencial fora dos Shock Eu tenho dois mil Eu posso gastar com... Lancer Vou gastar com Sniper Gosto de usar os Sniper Eles matam sem... Sem sofrer dano, então... Nossa, é ótimo Maravilha, eu gastei todas as minhas experiências Tinha conseguido Deixa eu ver a habilidade que os Scouts ganharam Ah, o ataque tem uma certa chance de ser impossível para o inimigo desviar Nossa, muito bom Imagina se acerta todos Muito bom Cada um ganha um tipo diferente Aumenta a... Aumenta a... A mira quando está perto de um tanque A cura dele aumenta... Aumenta mais O dano contra tanque é... Engenheiro eu acho que eu não ganhei nada Mas... Ganhei alguma coisa de Sniper Ah, se eu estiver em cima de uma... De algum prédio eu... Aumenta o meu dano Muito bom Tá, os dois ganharam o mesmo Ah, 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 eu tenho esse... Evade Boost para aumentar... Desvia dos meus aliados Para aumentar a defesa de um aliado Para querer cura E para... Pedir ajuda de um... De um Sniper Muito bom, muito bom E aí Ei! Desculpa para ler a escrita na parede? Bem... Isso é um bom homem Ah, e como é o novo Estar da Estrela do Skuad 7, hein? Eu não poderia ajudar Mas o Sniper com uma entrevista pop Você terá que ler Uma vez que eu saiba tudo Draftado A notícia está falando Sobre a minha última conquista Então... Vem para fazer uma donação Para o nome de Elis Para uma funda de livro Bom... Eu não tenho mais nenhuma história Para criar parte dela Beleza Eu não vou gastar... Não preciso gastar dinheiro aqui Dependendo... De vez em quando em cada missão Eu posso... Ajudar ela a escrever o livro dela, né? Aí eu tenho que dar dinheiro para ela Agora eu vou melhorar minhas armas Bem... Pro... Estou orgulhoso de estar aqui, cara O que eu posso lhe fazer? Informe... Aumentar a defesa... Antes de explosões... Aquela... Essa última roupa que eu arrumei É dos anti-tanks, né? Dos Lancers... Dos nossos mísseis... Os caras que usam essas mísseis Para destruir tanques Tem uma roupa anti-explosivos Melhorar o tanque Melhorar mais ainda A defesa do tanque Melhorar a defesa dos trilhos Entret Inter Tudo escrito pra você Melhorar o tanque Tive aqui Que tipo de munição? Será que eu vou poder atirar duas vezes? Não sei Será que consegui evoluir tudo Ainda sobrou grana Só me falta aqui na sala de comando Vamos ver se veio novas reservas Ah, esse cara que eu tinha escolhido antes de dar um bug aqui no jogo e eu perdi o De algumas pessoas Vou pegar ele Ah, esse cara é bem com Ted, então se eu tirar ele não vai adiantar muito Isso aqui é bom com a Carrie Isso aqui é bom com a Carrie Deixa eu ver essa tal de Nina aqui Obrigado por os bons tempos, boss Eu vou ficar em forma Obrigado, olá, eu sou o Ted Ustinov e eu tenho um grande... Desculpe Apareceu dois novos Vai vir Vem volta de qualquer momento que você precisa mudar sua linha, Lieutenant Ah, apareceu novos Os novos personagens Só marcar aqui, né Só marcar aqui, né Depois eu vou usando eles Vai atualizando Ah, os caras que eu vou usando vai atualizando a história deles Mostra que ele gosta de tal pessoa Tudo mais Entendi Entendi Ela não gosta de ninguém, mas ela tá melhorando Vamos lá, voltar pra... Capítulo Vá, conseguiu uma ponte de volta Conseguiu uma ponte de volta Nosso próximo objetivo É aqui, na área de Clodon O Clodon Wildwood? Eu estava lá no ano passado, tomando samples de flores É uma floresta tensa Uma floresta tensa O que é nosso objetivo estratégico lá, Capitão? O Empire tem colocado uma base de suprimentos lá para ferramar sua invasão da Galia Central Entendi Então, se nós desistimos a base de suprimentos Nós cortamos o fluxo de suprimentos que se moviam no norte Precisamente O objetivo do 3º Regimento é tomar essa base Todos os equipamentos estão preparados para o combate de ferramenta e pedirem ordens Boa sorte O combate de ferramenta O combate de ferramenta Que um maldito O que você quer dizer? As ferramenta sua sensação de direção E as ruas pobres fazem para avanços lentos Essa será a nossa melhor operação ainda Talvez assim Talvez assim Mas, mais profundo nos rios Você tem uma melhor chance de vermelho raro Há um tipo de planta de insectivirus em Clodon Que se chama de Lúdula Tudo bem, entendo Você realmente tem uma mente de um caminho Você sabe disso? Eu estou dizendo que a natureza não é apenas um emprego Nós podemos encontrar o chão para o victor Tudo bem Eu mantenho uma olhada para o seu chão enquanto eu estou jogando Espero que a sua planta não tenha comido O que ele tomou e está usando para suprir o exército deles O exército deles Líder do... Do... Ah, ele é líder do Império Ele é líder do... Ele é líder da invasão do Império Em Galia Eu ouço que os inimigos cruzem o rio em tanques E quem está lendo eles Não é fã Ao contrário São todos líderes ali Eles são peixões Nada mais Peixões e barbaridades Como eles podem ser algo mais? Se o bairro é tudo o que é necessário para ganhar uma batalha Você deve encontrar uma guerra tão muito abençada Então, o que é isso? O que é que é isso? O problema está aqui É a resistência da Galia e como terminar ele E como terminar ele? E como terminar ele? E assim, não é isso? É a questão de não se preocupar É a resistência da Galia É como terminar ele? O que é que terminar ele? É a sua graça? Nós vamos extinguir essas flames, nosso curso é claro, a Arme Galia deve ser derrotada Nós vamos precisar de reforçamentos, eles vão ser enviados para a Galia Central Agora, então, a ruta de suporte ao Clodon deve ser feito imensurável Gregor, veja para uma restrução de nossas forças centrales Então você vai continuar a pressa norte Sim Nós vamos para Barrios, Selvaria! Seja bem-vindo para nos acompanhar Com alegria E para os endos da terra, sua graça O Clodon base e suporte, veja para eles O Clodon Jager, eles precisam de proteger Galia pode ter já dispatado trupe para o sul Por isso, faça haste para Clodon Claro, deixe-a para mim, sua graça Um episódio O que nós estamos fazendo? Lembre-me de que sua ideia era para sair daqui também Enfim com as árvores já Você poderia dizer isso de novo As árvores são tão feitas que você não pode ver com essas árvores Não Ei, ótimo! O que ele encontrou? Uma mapa na terra? Estão entendendo nada Estão entendendo nada que ele está fazendo Alicia Passe-a para mim para mim, por favor? Claro, Welkin O que são essas? Algum tipo de coca? Não Na verdade, são coca de cabelo longa Ah! Grossa! Você fez-me pegar o coca? Você é louco? Ei, Welks Você achou algo útil? Venha aqui, olhe para isso Cocô de cabra Hum... A árvore tem sido feita, parece-se O que é o problema com isso? Um treino animal Com qualquer sorte, isso poderia ser nosso caminho Os animais têm um instinto natural Para encontrar o caminho mais eficiente É por isso que a árvore tem feita Eles cortam as árvores Eles comem a árvore Eles comem a árvore E, por isso, eles aceleram uma carreira perfeita Então, se nós fazemos como as árvore E seguiremos O caminho nos levará A base do suporte do inimigo Deve estar perto Este é onde vamos começar a nossa operação A cabra, ela fez um caminho pela grama Comendo e saindo de lá Então, quer dizer que aquilo ali é um caminho para sair da floresta A igreja O bode Cabra ou o bode La 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 É muito legal, Rosie Que cance é que é ela? É tão bonita Hum? Hum? Oh, apenas uma música que eu cantei, de volta no dia. Oh, você costumava ser cantora? Eu não sabia disso. Ha! Você pintou uma foto muito mais bonita do que ela era. Eu costumava cantar em um bar em minha cidade. Ainda, esse música era muito bonito. Eu gostaria de ouvir a música inteira algum dia. Talvez eu vou colocar um show em um desses dias. Talvez ela vai fazer um show em algum dia desses. Oh, esse quadro começou a se gostar melhor, né? Se gostar mais, né? Eu vou investigar. Coloque suas mãos no ar! Não? Um porco. Um porco com asas. É... um porco? Parece que um porcavian piglet. Porcavian piglet. O que é a sua história? Ficar separado da sua mãe? Eu vou procurar um porco agora. Ah, a mãe dele morreu. Ah... A família? Nós somos a milícia. Cada Galien tem o direito de se juntar. Você ouviu isso? Que tal colocar ele no esquadrão, né? Ela falou... Não, mas a gente pode. A gente faz parte da milícia. Qualquer... Milícia, né? Qualquer... Qualquer pessoa em Galien pode ter o direito de se juntar. Você ouviu isso? Como de hoje, você é um membro do esquadrão agora. Ah, ele é um membro do esquadrão agora. Beleza? Não! Interessante, agora temos um porco no esquadrão. É bem historinha de anime mesmo, né? Legal. É um negócio de anime, né? Imagina. Aqui é um brief sobre a tarefa na mão. A gente vai atacar do... Oeste. Pra capturar. Ok. A gente vai atacar diretamente com o tanque. Enquanto os nossos aliados atacam do norte. A gente tem que ocupar a base. Ah, tem minas lá. Um engenheiro pode desmantelar essas minas. Se aproximando dela e apertando o B. Ah, falou que um tanque também pode limpar o caminho sem tomar dano. Ah, e também os... Os soldados raros podem andar em cima de minas anti-tanque sem tomar dano. Mas um tanque vai tomar dano. Ahn... Basicamente o mesmo de sempre. A gente tem que dominar lá. Vamos lá. Os dois times vão ter que ter engenheiros. Então... Dois times... Tem sniper. Dois times tem que ter um lancer. Eu... Eu... Creio que eles não vão ter tanque. Mas... Não. Acho que é melhor deixar um lancer no outro time. Deixar o Largo no outro time. Aqui eu vou deixar... Ah, a Alicia. Galera, eu vou deixar a Alicia no outro time também. Vou deixar aqui o... Ted, que é o novato. I Zo... Vou deixar o Largo... Tá o largo Não vai sobrar espaço pra auto-sniper Meio ruim, né? Mas acho que... Vou precisar de um engenheiro aqui também Mas acho que tá um time bom Esquadra 7, saia! O tanque vai seguir a rua para o sul Tinha 2, faça o caminho para a base Tudo bem, escute e eu explico Se tiver um aliado ataque Se tiver um aliado perto Ele vai ajudar com tiro Legal isso Até 3 unidades podem se juntar Eles não gastam CP Ah, por isso que tem aquele lance De ter pessoas que gostam de você Se tiver pessoas que gostam Eles vão te ajudar a atirar Eu pensei nisso na hora Na hora que eu fui colocar o time Então já vai tá... Vai tá preparado pra acontecer isso Interessante Até pra se defender Eu vou correr com o dinheiro na frente Eu vou correr com o dinheiro na frente Só pra ver que o caminho me reserva Vou ter que dominar essa base rápida aqui também Ai ai, devia ter ido com o tanque Entendo o combate Entendo o combate Vou a ponta Deve ter que ir pra se defender Eu vou correr com o caminho Eu vou correr com o caminho Vou correr com o caminho Seguiu Ficar aqui atrás e ir me curar. Essa aqui não pode morrer não. Nossa, eu fiz duas burriças nessa partida aqui, um mês. Eu vou fazer o meu melhor. Eu cheguei aqui tão rápido que eu pudesse, mas, provavelmente, não tão rápido. General Jäger, você trouxe-me reforçamentos? Um pouco, mas este lugar está quase envolvido. Vamos perder tanto a base e as suprimentos que mantemos aqui. Escute, eu quero que vocês todos pegue o que vocês possam e se prepara para evacuar. Eles vão evacuar. Nossa, será que vai acontecer alguma coisa fudida? Usa as árvores para cobre. Sério, eu não tenho nem granada. Preciso bobeirinha, hein? Ai ai, estou fazendo bobeira atrás de bobeira. Pelo fato de eu até entrar na base vai vir um chefe aí. E tem um sniper lá do lado dele. Olha isso. Nossa, acerta a tiranela. Ele vai mirar no sniper. Precisava de um engenheiro me curando atrás. Não! Desculpa, todo mundo. Eu não acho que eu posso... ... 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 Não dá problema, se usarem ela de novo Estou com os mesmos personagens Enfim combate Enfim units sighted at 10 o'clock Fire! 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 A importância dessa missão é dos engenheiros, eu não posso deixar os engenheiros morrer. Bom, isso faz as coisas um pouco mais fácil. É isso aí? Eu vou cair eles mortos! Ei, senhoras e senhores! Um bom lugar, hein? Obrigado! Obrigado! Quem são esses caras? Eu vou cair! Cuidado pelo fogo de distância. Aqui nós vamos! Tem que adorar a natureza. Vamos lá! Agora! Ok, certo! Obrigado. Aqui eu vou! Ah, eu encontrei um! Esse aqui! Eu não vou invadir a base. Como eu falei. Se eu invadir, vai vir o Big Boss. Há algum lugar de viagem de defesa? Foi fácil de fugir. Minimais danos. Minimais danos. Sustained. Aqui vamos! Atenção! A metrôadora dele é atrás Maravilha, xixi a vida inteira Apenas veja isso Refel Atenção 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 Doze tiros. Here we go! Where are you? Where'd you go? Use the trees for cover. Now! Here we go! Who are you? You're not a barrier. Here we go! Here we go! Look at us! Who are these guys? Who are you? 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 I'm 10! Thank you! Thank you! Who are you? Targets! Here we go! Gotta love nature! Now! Who are you? Just watch this! Who are you? Who are you? Who are you? Is it? No! Who are you? Agora o que você pode? Ah, eu mirei errado. Tô tendo que mirar na cabeça. Na parte de cima do trem, né? Do tanque. Eu não vou cair morto! Eu garanto! Esse vai te matar! Isso funciona? Ele está mal, lembre-se de usar o mesmo! Obrigado, obrigado! Boa trabalho! Não, 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 não! Não, não... Não, 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 não! Não! Vamos para o próximo atendimento! Oh, eu podia ter pegado novos, pegado outros engenheiros na ultima partida, é verdade. Olha o que eu to pensando. Vou pegar Sniper. Apenas veja isso. Não vou fazer minhas besteiras da ultima vez, porque eu fui lá atrás e o Tank me metralhou. Vou pegar Sniper. Vou pegar Sniper. Aqui nós vamos. O que eu vou fazer? Vou posicionar todas as minhas unidades cercando a área e depois eu entro na área final. A área final. Obrigada. Vila. 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 A cidade. Estou muito com isso. Eles aqui de frente só vão morrer, então vão tudo subir. Pegue aquela base de suprimentos imperial. Pegue aquela base de suprimentos. 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 Espanh dense! Conta um período. Maravilha! Essa habilidade é ótima! Apenas relaxa e faça isso! Duh! Apenas... As árvores limitam a minha habilidade. Um... Pense em uma longa distante! Vou deixar essa aqui atrás do tanque. Acho que eu vou subir com o resto do povo. Não dê eles uma chance de atacar! Oh, a filha. Não vou mover, mas vou mover só um pouco. Senão eu já vou acabar entrando na base. Minha turno, ok? Não desiste agora. Não luta mais do que você pode... Todos eles se aproximando por cima. O Short Trooper, não sei se vai ser muito útil. A Rose. O lance é matar os tanques. E nem o Sniper, aquele outro Sniper ali. Eu acho que vou deixar ele quieto ali no canto. Vou nem mexer ele. Esses dois aqui. Eu vou deixar ele exatamente atrás do... Do tanque. Maravilha. Deixar ele exatamente atrás do... Do tanque. Maravilha. Seja bem. Abre. Ah! Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Estou bem. Mais o líder indo embora Vou te invadir a base já General Jäger, você me trouxe as enforcências? Um pouco, mas este lugar está quase se torne Vamos lá, mesmo papo de antes Aí vai vir um puta tanque E um pouco de reforço Sai fora, senão ela vai morrer fácil O inimigo encontrado Entendido I'll try my best I've got a visual on the supply base up ahead How do you know? My turn, ok? My turn, ok? O Ipe anda muito pouco, cara Pouco demais Use the trees for cover Here we go Oh Já vou começar a atirar nele Underminer fire Underminer fire Pouco demais Do you have this ability there? Alright! Certo! Obrigado Foi boa a minha movimentação agora, vamos ver como que eles vão agir Acho que eles não conseguem atirar nela lá em cima Ele sempre move lá pra trás de novo Pra eu não conseguir dominar a base Porque seria só eu chegar ali e dominar a base Eu sempre se posiciono lá atrás de novo pra eu conseguir fazer isso Cara, se eles tivessem mais anti-tanques ali eu tava ferrado em Agora tá caminhando pro fim Agora tá caminhando pro fim Agora tá caminhando pro fim Então O que é que começa? Agora tá caminhando pro fim Olha só isso Se eu não encher a vida dele eu perco Isso é um fato Aqui vamos Estrela rodada dele Estrela rodada dele Estrela rodada dele Estrela rodada dele É meu turno, ok? Pelo fazer Está na noite Se inscreva no canal. I'm so on it. I'm so gonna shoot. Like, duh. Target silent. Head to the next one. Take out the supply base. Fire! Damage minimal. Put um guy down. Atirando duas vezes. Ah, caras, essa eu tinha jogador uma granada. Não sabia, filhão. Eu vou ter que usar a chave da D duas vezes. Eu vou ter que ver. Eu vou ter que aumentar a defesa do tanque. Eu vou ter uma estratégia arriscada aqui com ela. Eu vou ter que ver. 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 A gente vai dar dano Eu podia dominar a base ali, mas eu quero destruir o tanque Dá uma puta vontade de destruir este tanque Posso morrer no processo? Posso Tiro no nato Estou esperando aqui Estou tentando aqui O suprimento de atendimento está acertado, está apenas em frente Caramba, tentando me posicionar e me matou Não tenho visibilidade Ok Medic! Perder ele eu não vou Por favor, fique forte Eu estou no caminho Desculpa, não há nada que eu posso fazer Aproveitar que eu usei ela aqui, para curar ele mais ainda Bem, gente, eu vou ter que usar o WorldWise duas vezes Agora! Vou destruir ele, cara, não quero nem saber Não há nada Não há nada Não há nada Não há nada Parece que a Galia tem alguns homens competentes General Yeager, a base de patrulha terminou evacuando, junto com as suprimentos Ok, isso significa que essa base é apenas uma outra patrulha Nós vamos agradecer os Galiais por isso outro dia Falei o último dos seus homens Welts, o inimigo está abandando a base Um passo atrás Mano, não tinha timido isso perfeito Estou feliz com aquele equipamento que chegou tarde Não bota mais do que você pode desistir Não bota mais do que você pode ter cês viram né, dava para ter terminado as duas... duas rodadas atrás, nossa... um QD onze turnos... nossa senhora joguei mal demais uma nova arma Esse vídeo eu vou ter que editar pra caramba, e beleza, ficou grande pra caramba, quase duas horas, mede um tanque, o tanque que ele usou. Bem feito, soldados. A operação foi um sucesso. Uma outra vitória para Welkin Gunther. Não, não esta vez. Toda a glória vai para este pequeno cara. Pronto de ir, Hans. Primeiro dia do trabalho e você já é um herói. Nosso sucesso hoje foi graças aos animais que vivem nesses cães. Então, quem chamou o bacon de Hans? Capitão Varat, eu gostaria de apresentar a nova edição do 7, Hans. Hans, eu ouço que você trabalhou admiradamente hoje. Eu espero grandes coisas de você. Desmissado. Nossa, ele elogiou o porco. Que legal. Tem um porco junto. Tchau, G6. Tchau, G6. Vou parar no deserto. E agora no deserto... Vamos ver as coisas... Apareceu. Apareceu um novo skirmish, claro, melhorou a historia de algumas pessoas. Por Gilhans Ele virou um soldado raço, terceira classe Selvaria Blass Maximilia Jagger Gregor Os generais Olha o tanque do cara lá Duro na caia desse tanque Tá falando sobre os porcos Sobre o local Olha a vida Hoje foi longo Mas eu acho que eu vou cortar a primeira batalha Vou deixar só a segunda Pra ficar um pouco menor Porque foi quase duas horas pra passar da fase Foi muito tempo E é isso aí pessoal Antes do próximo capítulo Como de costume Como eu falo sempre Eu vou fazer a missão de Skirmish Ah não veio uma missão nova Então não vou fazer Então basicamente Ir lá pra base de comando E continuar o jogo Beleza Espero que vocês tenham gostado Se você curtiu o vídeo Por favor Deixe o like Favorito Se você curtiu o vídeo Não está inscrito no canal Se inscrevam Se você curtiu o jogo Não está inscrito no canal Se inscrevam Curtam na página No Facebook No Twitter Até mais Valeu Não está inscrito no canal